O Brasil está entre os mais de 40 países que se uniram para compartilhar conhecimentos sobre o coronavírus e anunciou a participação no projeto Acelerador de Vacina, que busca uma imunização contra a doença. Cada país compartilha conhecimentos e avanços em suas pesquisas. A união de todos pode levar ao desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus em um espaço muito menor de tempo. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o ministro de Relações Exteriores explicou que o Brasil será protagonista nessa cooperação. Nós estamos aí nos relacionando com grandes potências tecnológicas e esperamos que em alguma delas essa nossa participação. E o Brasil não é uma participação puramente receptiva. O Brasil tem condições de contribuir com essas pesquisas, com a capacidade que nós temos aqui. Ernesto Araújo disse ainda que o Brasil conta com outras parcerias com países como Estados Unidos e Israel no enfrentamento à doença. Segundo o chanceler brasileiro, o governo agora trabalha para a retomada da economia e o ministério será um dos facilitadores nas negociações para novos acordos comerciais. Estamos convencidos de que a nossa política externa, através do Amaraty, pode ser fundamental tanto no combate ao Covid quanto na retomada econômica. Nós já temos que pensar nesse horizonte aí da retomada. Nós avançamos com os Estados Unidos na ideia de uma parceria econômica muito profunda. Nós temos conversado com o Japão, por exemplo, com a própria Índia, vários parceiros com a União Europeia para a ratificação do acordo que nós já assinamos no ano passado. E também atentos à reconfiguração do mapa de investimentos ao redor do mundo. Isso é muito importante.